Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayet do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica resolvendo uma conta de divisão. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha o que diz essa questão. Quanto é 5 dividido por 67,2? O 5 aqui é para a gente um número que a gente quer dividir e o 67,2 é o número de vezes com que a gente vai dividir o número 5. Pessoal, quando eu escrevo o número 5, é a mesma coisa de dizer 5,0, tá bom? 5,0 vai dividir por 67,2. Essa daqui é uma forma de montar a continha de divisão. Observem que eu tenho uma vírgula aqui embaixo e tenho uma vírgula aqui em cima. Para tirar essas vírgulas, você pode movimentar a vírgula uma casa aqui para a direita, uma casa aqui para a direita. Se eu movimentei em cima e embaixo, a proporção entre esses dois valores, dividendo e divisor, se mantém. E aí eu vou ter 50,672 vírgula. Essa vírgula, quando ela aparece após o último algarismo, ela pode ser omitida. Então, eu posso tirar a vírgula tanto ali de cima quanto a vírgula de baixo, tá? Tirei aqui de baixo e vou tirar essa vírgula de cima. Elas estão aqui, mas estão omitidas. O que significa dizer que eu tenho 5,0 dividido por 67,2 igual a 50 dividido por 672? Significa dizer que o resultado dessa conta é igual ao resultado dessa conta, tá? A proporção que eu tenho na conta 5 dividido por 67,2 vai ser a mesma de 50 dividido por 672. E eu vou usar essa segunda aqui porque nela eu não tenho vírgula, tá? E facilita na hora de fazer a nossa continha de divisão. Então, eu vou fazer a conta 50 dividido por 672. Pessoal, observem que eu movimentei a vírgula, o mesmo número de casas, em cima e embaixo. É assim que você faz para manter a proporção, tá bom? E aí eu vou fazer 50 dividido por 672, no entanto, 50 é menor que 672. Nesse caso, você vai ter que multiplicar o 50 por 10, por 100, por 1000, sei lá, por algum valor para fazer o 50 ficar maior do que esse número aqui. 50 vezes 10, você adicionaria um zero aqui, viraria 500. Se você adicionar um zero aqui, né, para ser 500, ainda está menor que 672. 50 vezes 100 daria, então, 5.000. 5.000 é maior que 672. Então, beleza. Vou multiplicar por 100. Eu adicionei dois zeros aqui, ó, no nosso dividendo. Então, eu tenho que adicionar dois zeros, ó, quando você adiciona o primeiro zero, você adiciona uma vírgula também, é sempre assim, tá? Adicionou um zero, vírgula, aqui no seu quociente, que é aqui na sua resposta. Mas eu tenho dois zeros que eu adicionei aqui, no meu dividendo. Então, você vai adicionar dois zeros. 0,0. E aí, você continua a conta normalmente. Só que você vai ter que pegar o seguinte, 672 vezes que número, olha só, vai dar 5.000. Então, para você resolver essa continha, você vai ter que conhecer pelo menos um pouco da tabuada dos 672. Mas eu já vou colocar os resultados aqui, tá? Olha só, se você pegar 672 multiplicado por 7, vai dar um valor que não é 5.000. Mas é o mais próximo possível de 5.000 e que dá um resultado menor do que 5.000. Então, é esse valor que a gente vai usar. Vamos ver? 7 vezes 2 dá quanto? Dá 14. Sobe 1, dá 4. 7 vezes 7 dá 49, mais 1 vai dar 50. 7 vezes 6, aqui vai ser igual a 42, mais 5 que eu tenho aqui em cima, vai dar 47. Então, 672 multiplicado por 7 vai ser igual a 4.704. Eu vou fazer uma subtração entre esse e esse valor. Por que eu não pude utilizar 672, por exemplo, vezes 8? Porque vezes 8, daria um valor aqui maior do que 5.000. E como eu vou fazer uma continha de subtração, o valor embaixo tem que ser menor do que o de cima. 0 menos 4. Não dá, pede emprestado uma unidade para o vizinho. Não dá porque o vizinho não tem nada, então pede para o vizinho que também não tem nada e vai pedir para o último vizinho. E esse sim vai ter unidades para emprestar. O 5, quando ele empresta uma unidade para o vizinho, ele fica com 4. Esse vizinho que agora tem 10 unidades vai emprestar uma para o vizinho e vai ficar com 9. Agora, esse vizinho que ficou com 10 unidades também empresta uma para o vizinho, que é aquele zero que pediu primeiro, né? E também fica com 9 unidades. 10 menos 4 vai ser igual a 6. 9 menos 0 é igual a 9. 9 menos 7 é igual a 2. 4 menos 4 é igual a 0. Esse 0 é um zero à esquerda, você pode ignorar ele. 292 é a sua resposta. E aqui em cima você tem o número 672. Dá para continuar essa divisão? Dá sem nenhum problema. A gente poderia ter terminado a nossa continha por aqui, porque eu já tenho dois algarismos depois da vírgula. Isso aqui já é considerado como a resposta correta. Mas eu vou continuar um pouquinho para você perceber que dá para mim aumentar esse 292. como? Só você adicionar um zero à direita dele, tá? Se você adiciona esse zero aqui, seria como se você tivesse pegado 296 e multiplicado ele por 10. Antes, eu já tinha adicionado um zero e uma vírgula aqui no meu quociente. E essa adição de um zero que eu fiz antes já compensa a adição desse zero aqui, tá? Então, esse zero e essa vírgula não compensou só a adição deste zero, mas também de qualquer outro um zero que eu precise adicionar daqui para baixo. Então, você adicionou esse zero aqui no 296, aqui no seu resto, não vai precisar fazer nada aqui no seu quociente. É só continuar a conta normalmente. E aí, o que você precisa? Precisa saber quanto é 672 multiplicado por quanto que vai dar 2960, tá? Pela lógica, vai ser um valor um pouco menor do que a metade aqui, né? Um pouco maior, na verdade, do que a metade do 7. Aqui é 5.000, aqui dá 2960. Então, vai ser por 4, bem possivelmente. Eu vou fazer aqui por 4 para a gente conferir. Olha só, 4 vezes 2 é 8. A gente vai ter o 4 multiplicado por 7, que é igual a 28. 4 multiplicado por 6, que vai ser igual a 24, mais 2 vai dar 26. 26.000, é 2.688, um valor bem próximo de 2.960. Então, eu vou fazer realmente por 4. 672 vezes 4 dá 2.688. Esse valor aqui eu vou colocar aqui embaixo para a gente fazer a nossa continha de subtração. 2.688. Pegou? Você está entendendo? Você sempre vai ter que multiplicar o seu divisor, olha só, pelo valor que está lá no quociente, tá? Esse valor, ele está embaixo do símbolo da chave. Ele é uma parte do quociente, tá? Uma parte. Então, está aqui, ó. Divisor multiplicou pelo quociente e vai dar um valor para você subtrair do seu resto. 0 menos 8, não dá. Pede emprestado a unidade para o vizinho. O vizinho que emprestou fica com 5 unidades. 10 menos 8 é 2. 5 menos 8 não dá, pede emprestado uma unidade para o vizinho. Agora vai ter 15 unidades e o vizinho que emprestou para ele vai ficar com 8 unidades, porque tinha 9 anteriormente. E você vai ter 15 menos 8, que vai ser igual a 7. Coloca o 7 aqui embaixo. 8 menos 6 é 2. 2 menos 2 é 0. Um 0 à esquerda você pode ignorar sem nenhum problema. Se você quiser continuar fazendo sua continha. Aqui eu vou deixar esse valor como sendo o nosso resto mesmo, tá? Isso aqui vai ser o nosso resto. Claro que dá para continuar a conta, o resto vai variando, tá? E o valor que a gente vai utilizar aqui como sendo a nossa resposta vai ser o 0,074. Então, vamos colocar aqui 0,074 como sendo o valor que está no nosso quociente. E eu vou lembrar uma coisa, pessoal. Se você já deixou dois algarismos depois da vírgula, já é válido, tá? Isso aqui é o nosso quociente, tá? Que é a resposta da nossa conta de divisão. Eu vou deixar aqui uma tarefa para vocês, que é quanto é 5 dividido por 73? Tenta resolver essa continha e se chegar no resultado dela, coloque nos comentários desse vídeo aqui. O próximo vídeo que eu vou fazer aqui no canal do Estuda Mais sobre conta de divisão vai ser a resolução dessa conta, 5 dividido por 73. E aí você pode voltar aqui no canal depois para conferir se você acertou ou não essa conta. E caso você tenha tido alguma dificuldade, para você entender como que faz passo a passo essa continha de divisão. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. A gente vai terminando por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica, resolvendo uma conta de dividir. E a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.